Cântico dos Cânticos, Capítulo 1 O mais belo dos Cânticos de Salomão Ah! Beija-me com os beijos de tua boca. Porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho, e suave é a fragrância de teus perfumes, o teu nome é como um perfume derramado. Por isso, amam-te as jovens. Arrasta-me após-te, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inebriarão mais que o vinho. Quanta razão há de te amar! Sou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Sedar, como os pavilhões de Salomão. Não repareis em minha teis morena, pois fui queimada pelo sol. Os filhos de minha mãe irritaram-se contra mim, puseram-me a guardar as vinhas, mas não guardei a minha própria vinha. Diz-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho, onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Se não o sabes, ó tu, a mais bela das mulheres, vai, segue as pisadas das ovelhas e apacenta os cabritos junto às cabanas dos pastores. A égua dos carros do faraó eu te comparo, ó minha amada. Tuas faces são graciosas entre os brincos, e o teu pescoço entre colares de pérolas. Faremos para ti brincos de ouro com glóbulos de prata. Enquanto o rei descansa em seu divã, meu nardo exala o seu perfume. O meu bem-amado é para mim como um saquetel de mirra que repousa entre os meus seios, o meu bem-amado é para mim um cacho de uvas nas vinhas de Ingadi. Como és formosa, amada minha! Como és bela! Teus olhos são como pombas. Como és belo, meu amado! Como és encantador! O nosso leito é um leito verdejante. As vigas de nossa casa são de cedro, suas través, de cipreste. Cântico dos Cânticos, Capítulo 2 Sou o Narciso de Saron, o lírio dos vales. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os jovens. Gosto de sentar-me à sua sombra, e seu fruto é doce à minha boca. Ele introduziu-me num celeiro, e o estandarte, que levanta sobre mim, é o amor. Restaurou-me com tortas de uva, fortaleceu-me com maçãs, porque estou enferma de amor. Sua mão esquerda está sob minha cabeça, e sua direita abraça-me. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e as corças dos campos, que não desperteis nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Ó, está é a voz do meu amado. Ei-lo que aí vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Meu amado é como a gazela ou como um cervozinho. Ei-lo que está atrás da nossa parede. Olha pela janela, espreita pelas grades. Meu bem amado disse-me. Levanta-te, minha amada, vem, formosa minha. Eis que o inverno passou. Cessaram e desapareceram as chuvas. Apareceram as flores na nossa terra, voltou o tempo das canções. Em nossas terras já se ouve a voz da rola. A figueira já começa a dar os seus figos, e a vinha inflorezá-lo o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha pomba, oculta nas fendas do rochedo, e nos abrigos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Apanhai-nos as raposas, essas pequenas raposas que devastam nossas vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Meu bem amado é para mim, e eu para ele, ele apacenta entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia, e se estendam as sombras, volta, ó meu amado, com uma gazela ou o cervozinho para os montes escarpados. Cântico dos Cânticos, Capítulo 3 Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o, sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama, procurei-o, sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passará por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o, e não o largarei antes que o tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e coças do campo, não desperteis nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Que é aquilo que sobe do deserto como colunas de fumaça, exalando o perfume de mirra e de incenso, e de todos os aromas dos mercadores. É a liteira de Salomão, escoltada por sessenta guerreiros, sessenta valentes de Israel. Todos hábeis manejadores da espada, e exercitados no combate, cada um deles leva a espada ao lado por causa dos terrores noturnos. O rei Salomão mandou fazer para si uma liteira de madeira do Líbano. Suas colunas são feitas de prata, seu encosto, de ouro, seu assento, de púrpura. O interior é bordado pelo amor das filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, ostentando o diadema recebido de sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Cântico dos Cânticos, Capítulo 4 Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Através do teu véu os teus olhos são como pombas, teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosas pela montanha de Galáad, teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosqueadas que saem do banho, cada uma leva dois cordeirinhos gêmeos, e nenhum mais estéreo entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura, e graciosa é tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu, teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes mil escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus dois seios são como filhotes gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia, e se estendam as sombras, irei ao monte da mirra, e à colina do incenso. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, ó esposa, vem comigo do Líbano. Olha dos cumes do Amaná, do cimo de Sanir e do Hermon, das cavernas dos leões, dos esconderijos das panteras. Tu me fazes delirar, minha irmã, minha noiva, tu me fazes delirar com o sol dos teus olhares, com o sol colar do teu pescoço. Como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Mais deliciosos que o vinho são teus amores, e o odor dos teus perfumes excede de todos os aromas. Teus lábios, ó noiva, destilam o mel, a mel e leite sob a tua língua. O perfume de tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Teus rebentos são como um bosque de romãs com frutos deliciosos, com ligústica e nardo, nardo e açafrão, canela e cinamomo, com todas as árvores de incenso, mirra e aloés, com os bálsamos mais preciosos. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva, um riacho que corre do Líbano. Levanta-te, vento do norte, vento, vento do sul sopra no meu jardim para que se espalhem os meus perfumes. Entre meu amado no seu jardim, prove-lhe os frutos deliciosos. Cântico dos Cânticos, capítulo 5 Entro no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colho a minha mirra e o meu bálsamo, como o meu favo com o meu mel, bebo o meu vinho com o meu leite. Amigos, comei e bebei, inebriaivos, ó caríssimos. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Ele bate. Abre-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita, minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos de meus cabelos cheios das gotas da noite. Tirei minha túnica, como irei revesti-la? Lavei os meus pés, porque sujalos de novo. Meu bem amado passou a mão pela abertura, da porta, e o meu coração estremeceu. Levantei-me para abrir ao meu amado, a mirra escorria de minhas mãos, de meus dedos a mirra líquida sobre os trincos do ferrolho. Abri ao meu bem amado, mas ele já se tinha ido, já tinha desaparecido, ouvindo falar, eu ficava fora de mim. Procurei-o e não o encontrei, chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas encontraram-me. Quando faziam sua ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me, arrancaram-me o manto os guardas das muralhas. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe havês de dizer? Dizei-lhe que estou enferma de amor. Que tenho o teu bem amado a mais que os outros, ó tu, a mais bela das mulheres. Que tenho o teu bem amado a mais que os outros, para que assim nos conjures? Meu amado é forte e corado, distingue-se entre 10 mil. Sua cabeça é de ouro puro, seus cachos flexíveis são negros como o corvo. Seus olhos são como pombas à beira dos regatos, banhando-se em leite, pousadas nas praias. Suas faces são um jardim perfumado onde crescem plantas perfumadas. Seus lábios são lírios que destilam mirra líquida. Suas mãos são argolas de ouro encrustadas de pedrarias. Seu corpo é um bloco de marfim recoberto de safiras. Suas pernas são colunas de alabastro erguidas sobre pedestais de ouro puro. Seu aspecto é como o do Líbano, imponente como os cedros. Sua boca é cheia de doçura, tudo nele é encanto. Assim é o meu amigo, tal é o meu amado, ó filhas de Jerusalém. Cântico dos Cânticos, capítulo 6 O meu bem amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados, para apacentar em meu jardim, e colher lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. És formosa, amada minha, como Tirsa, graciosa como Jerusalém, temível como um exército em ordem de batalha. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam. Teus cabelos são como um rebanho de cabras descendo impetuosamente pelas encostas de Galar. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do banho. Cada uma leva dois, cordeirinhos, gêmeos, e nenhuma delas é estéreo. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Há sessenta rainhas, oitenta concubinas, inumeráveis jovens mulheres, uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam na bem-aventurada, rainhas e concubinas a louvam. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Eu desci ao Jardim das Nogueiras para ver a nova vegetação dos vales, e para ver se a vinha crescia e se as romanzeiras estavam em flor. Eu não o sabia, minha alma colocou-me nos carros de Aminada. Cântico dos Cânticos, Capítulo 7 Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Por que olhais a Sulamita, quando ela entra na dança de Manaim? Como são graciosos os teus pés nas tuas sandálias, filha de príncipe! A curva de teus quadris assemelhasse a um colar, obra de mãos de artista, teu umbigo é uma taça redonda, cheia de vinho perfumado, teu corpo é um monte de trigo cercado de lírios, Teus dois seios são como dois filhotes gêmeos de uma gazela, teu pescoço é uma torre de marfim, teus olhos são as fontes de ezebom junto à porta de Bat-Rabim. Teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para os lados de Damasco, tua cabeça ergue-se sobre ti como o carmelo, tua cabeleira é como a púrpura, e um rei se acha preso aos seus cachos. Como és bela e graciosa, ó meu amor, ó minhas delícias! Teu porte assemelhasse ao da palmeira, de que teus dois seios são os cachos. Vou subir a palmeira, a disse eu comigo mesmo, ó e colherei os seus frutos. Sejam-me os teus seios como cachos da vinha. E o perfume de tua boca como o odor das maçãs, teus beijos são como um vinho delicioso que corre para o bem amado, umedecendo-lhe os lábios na hora do sono. Eu sou para o meu amado o objeto de seus desejos. Vem, meu bem amado, saiamos ao campo, passemos a noite nos pomares, pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrem, se as romanzeiras estão em flor ali te darei as minhas carícias. As mandrágoras exalam o seu perfume, temos à nossa porta frutos excelentes, novos e velhos que guardei para ti, meu bem amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 8 Ah, se fosses meu irmão, amamentado ao seio de minha mãe. Então, encontrando-te fora, poderia beijar-te sem que ninguém me censurasse. Eu te levaria, te faria entrar na casa de minha mãe, te daria beber vinho perfumado, licor de minhas romãs. Sua mão esquerda está sob a minha cabeça, e sua direita abraça-me. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não desperteis nem perturbeis o amor, antes que ele o queira. Quem é esta que sobe do deserto apoiada em seu bem amado? Sob a macieira eu te despertei, onde em dores te deu a luz tua mãe, onde em dores te pôs no mundo tua mãe. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o xeol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só obteria desprezo. Temos uma irmã pequenina que não tem ainda os seus seios formados. Que faremos nós de nossa irmã no dia em que for pedido em casamento? Se ela é um muro, construiremos sobre ela meias de prata. Se é uma porta, a fecharemos com batentes de cedro. Ora, eu sou um muro, e meus seios são como torres, por isso, sou aos seus olhos uma fonte de alegria. Salomão tinha uma videira em Baal-Amon. Confiou-a aos guardas. Cada um dos quais devia dar mil ciclos de prata pelos frutos colhidos. Eu disponho de minha videira. Mil ciclos para ti, Salomão. Duzentos para aqueles que velam pela colheita. Os amigos estão atentos. Ó tu, que habitas nos jardins, faz-me ouvir a tua voz. Foge, meu bem amado, como a gazela, ou como o cervozinho sobre os montes perfumados. FPe, meu bem amado, como a gazela talvezça, ou吗? Amém.